ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Chacina no interior. Cinco pessoas da mesma família, entre elas três crianças, são assassinadas em Beruri. Homem é preso, suspeito de tentar matar a própria esposa com golpes de faca. Na Zona Norte, travesti é encontrada morta com pés e mãos amarrados dentro de casa. Na Zona Leste, cinco pessoas ficam feridas em acidente de trânsito. E mais, UBSs da capital ficam lotadas no dia D de vacinação contra o vírus H1N1. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá, boa noite. Cinco pessoas da mesma família, entre elas três crianças, foram assassinadas com golpes de faca e marretadas dentro da própria casa, em uma comunidade na zona rural de Beruri. A polícia investiga o caso. Os corpos das cinco vítimas chegaram à sede do município na madrugada deste sábado, em uma lancha da prefeitura. Do porto da cidade, muitas pessoas acompanharam a chegada dos mortos. Segundo a polícia, a chacina aconteceu por volta das oito horas da noite da última quinta-feira, na casa da família, na comunidade Tapira, zona rural de Beruri. Lucivaldo Chagas, Brasil de 22 anos, teve a garganta cortada. A esposa dele, Mônica Almeida de Lima de 19, foi encontrada sem a calcinha e apresentava vários hematomas e perfurações pelo corpo, supostamente feitos por faca. As crianças de 2, 4 e 11 anos, filhos e sobrinho do casal, foram mortas com marretadas na cabeça. Foram os vizinhos que encontraram os corpos e acionaram a polícia. As vítimas começaram a ser veladas em uma quadra de esportes de uma igreja evangélica no centro do município. Muita gente compareceu ao local, mas os corpos devem ser trazidos ainda neste sábado para Manaus, onde vão passar por exame de necrópsia no Instituto Médico Legal. A chacina chocou os moradores de Beruri. Ainda não há informação sobre os suspeitos ou a motivação do crime. A polícia investiga o caso. E outros assassinatos também foram registrados em dois municípios do interior do Amazonas. Confira no nosso giro de notícias. Em Maués, um adolescente de 14 anos foi morto a facadas no centro da cidade na noite desta sexta-feira. Segundo a polícia, o crime se trata de uma rixa entre grupos rivais do município. Na manhã deste sábado, Cleiton Lavareda, foragido há quatro meses do sistema prisional da cidade, foi recapturado. Suspeito de participação no homicídio do adolescente. A polícia procura outros envolvidos no crime. Também na noite desta sexta-feira, um idoso identificado como Antônio Vilaça foi assassinado em Pauini, no sul do estado. Segundo informações da polícia, a vítima teria se desentendido com outros dois homens no bar de sua propriedade. Ao perseguir um dos envolvidos na briga, a vítima foi espancada, apauladas até a morte. A polícia investiga o caso. Um homem de 34 anos foi preso suspeito de tentar matar com um golpe de faca a esposa dele na zona leste de Manaus. Valdir Adriano tem os detalhes. Muito bem, o crime aconteceu na madrugada deste sábado, na comunidade da Portelinha, no Beco Boa Sorte, que fica no São José II, na zona leste de Manaus. De acordo com informações levantadas por policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam a socorrência, a vítima é uma mulher de 56 anos, que foi esfaqueada várias vezes pelo companheiro dela de 36. Segundo informações dos militares, eles estavam bebendo, comemorando o aniversário da vítima em um bar próximo à casa deles, quando, ao voltar para casa, iniciaram uma discussão que terminou em briga. O fato é que o homem se armou de uma faca de cozinha e desferiu diversos golpes na vítima, que foi levada por vizinhos até uma unidade hospitalar da zona leste de Manaus. Já o homem foi preso em flagrante pela polícia e conduzido até o 13º Distrito Integrado de Polícia, onde tem o anexo da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Ele foi indiciado por tentativas de feminicídio e deve ficar à disposição da Justiça. Eu volto com você ao estúdio. E uma travesti foi encontrada morta na manhã de hoje, na casa onde morava, na zona norte de Manaus. A vítima estava com os pés e as mãos amarrados. A polícia suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte. O cabeleireiro Augusto Figueiredo dos Santos, mais conhecido como Pate, de 35 anos, foi encontrado asfixiado na casa onde morava, na rua Santarém, no bairro Colônia Terra Nova. Augusto foi visto pela última vez por volta de 11 horas da noite na companhia de três homens e foi encontrado nesta manhã pela sua mãe, que depois de ligar várias vezes para o filho, resolveu vir até a casa e abrir a porta com a chave reserva que possuía. Ao entrar no local, ela viu seu filho jogado, com os pés e mãos amarrados. Ontem, ela saiu de casa, era 10 horas. Ela jantou lá comigo, ela foi mais cedo, 9 horas, e jantou e ficou lá até as 10. Quando foi, deu 10 horas, disse, manda que horas tem? Eu disse, 10 horas. Ela disse, vou para casa. Eu disse, tá bom. Ela disse, tá chuvoso, tá deserto. Aí eu disse, tá bom. Quando chegou em casa, ela chegou em casa, quando foi 10h27, ela mandou a mensagem para mim. Meu irmão, não estou em casa já, graças a Deus. Aí eu botei, tá bom. Ela disse, amanhã eu vou na mamãe. Vamos aí procurar identificar a autoria, ouvir as testemunhas, ouvir as pessoas possivelmente envolvidas na situação, para poder identificar a autoria, traçar a materialidade, para que as medidas legais sejam tomadas. O salão de beleza onde o cabeleireiro trabalhava fica no mesmo terreno da casa dele. Do local foram levados o celular da vítima e a chave da residência. Por isso, a polícia investiga o caso como latrocínio, roubo seguido de morte. Essa vizinha conta que Augusto era trabalhador e costumava ajudar as pessoas. É muito amigo mesmo, desde ali, desde que morava com os pais, conheço ele há muito tempo, entendeu? Então, eu não sei o que covardia foi essa que fizeram com ele. Agora, policiais da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações trabalham na identificação dos suspeitos. A seguir, cinco pessoas ficam feridas em acidentes de trânsito na Zona Leste de Manaus. É já já! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto